Olha, o nosso partido, realmente, nós ganhamos as secretarias da Serdova e do Meio Ambiente e acredito que nós acompanhamos o prefeito mais uma vez, porque já estávamos lá junto com o prefeito. Nós já tínhamos essas secretarias antes, tanto o Meio Ambiente como a Habitação e outras. Então eu acredito que a nossa ligação ao Luciano já vem desde o primeiro tempo. A gente é parceiro desde a primeira hora. Então eu acredito que o PP fez a coisa certa, primeiro porque João Pessoa está muito bem com este prefeito. Prefeito este que vem fazendo uma grande administração e o prefeito está junto. Se não for estar junto, nós vamos dar continuidade, fazendo o trabalho que é para fazer. Essas secretarias que o PP nomeou são pessoas que já estavam, são secretarias que nós já tínhamos no partido. E sobre a aliança com o prefeito, já está garantido o lugar do PP? Já, a aliança já está feita. O PP, estamos juntos com o prefeito Luciano Cartasco. E acredito que com essa nova vinda, como eu já acabei de falar, mas essa continuidade que nós estamos fazendo, estamos dando ao prefeito, eu acredito muito na vitória de Luciano Cartasco mais uma vez. Mas o partido já tem algum lugar na chapa? Para isso aí, eu acredito que até junho é que o prefeito vai decidir qual é o candidato a vice. Mas o PP também vai participar deste conselho para decidir quem vai ser o vice-prefeito.